Nenhum mal tem poder contra a minha vida. A minha vida tem a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha família e todos aqueles que eu amo estão protegidos debaixo do sangue do Cordeiro. No meu levantar e no meu deitar, o Espírito de Deus dirige a minha vida. A proteção de Deus está sobre todos os meus caminhos. Meu corpo tem muita saúde. A doença não tem poder sobre a minha vida. A enfermidade não tem poder sobre o meu corpo. A doença não tem poder sobre a minha vida.